Música Mas sabe disso aí? Isso é o resquisto do mundo espiritual Quer ver? Cuidado Ela vai falar Nossa, olha pra minha mão Quando eu abri, vai sair Ih O que aconteceu? O que aconteceu? O que foi que você tá risada com a mulher? Gente, que doido O que? Antes, quando a gente tava vindo Falaram que você não ia vir E na hora que pediram pra gente virar e pra orar Eu falei com ela, nossa, eu vi tudo preto E do nada caiu uma pena branca Da sua mão caiu uma pena branca Uma pena Como que é? Na minha mão? É, tava aqui, ó Ah, aqui agora? Vamos ver, lembra que eu abri e fechei? O que você viu na hora que eu abri e fechei? A pena Caiu na hora? Na sua mão Agora? Vou aí Eu mandei ela ver pena Eu não sei se tem ela Já, eu vi uma pena Eu falei O que você viu agora da minha mão sair? Gente, eu vi uma pena Uma pena, não foi muita Branca? É, aqui eu vi no negócio Eu ainda falei com ela O que aconteceu? Ela realmente falou comigo Eu falei pra ela Nossa, rapaz, eu não consegui pedir Nada além de pedir a branca Pra trazer o pastor Júnior aqui Aí ela foi e trouxe em comigo Eu também pedi muito Inclusive, na hora que eu tava pedindo Eu vi tudo preto Tava tudo preto Só caiu uma pena branca E agora você viu a pena Você na minha mão? Sim Ele tá falando Que eu tô entendendo? Alguém de casa Alguém tá entendendo? Antes de eu chegar Ela viu Teve uma visão Não é isso? É Você, antes de eu chegar Tudo preto E uma pena Não, fui eu Eu vi Agora Então deve ser que foi Tipo você Era como se eu tivesse Na treva Se eu tivesse Só alguém Que pudesse Me libertar disso Bonifica Deus Ó É muito espiritual Fofinhos Você não vai entender Não seus teólogos Mas tu mandou Comiçoso Banditinho de altar Vou arrumar com ponto 40 Safado Ó Arruma com o bíblio na mão não, rapaz Então na hora que eu Abrir aqui Caiu a pena Você viu agora? Caiu Caiu Do mesmo jeito Fez assim E aí Parou Uma peninha branca É Pequenininha Tipo quando se fosse Uma pena de asa Sabe? Será que é isso? Isso Como que? Como que? Uma pluma Você sabe que as plumas Também antigamente escreviam livros? Sim Hã? Hã? Eles molhavam a ponta nativa E escreviam Isso Você sabe que sim Fica essa pluma? Não Deus escreveu uma nova história Olha, Mario! É isso, Jesus! Eu vampiro a minha mão, na hora que eu vi a mão, eu pensei, Que bandeira! Eu que eu vampiro! Ela caiu aqui? Ela tá aqui, ó! Que? Aqui, ó! Eu não tô vendo? Não, mas eu tô! Ela não tem nada pra mim, é pra você! É! Vou acertar a pena! Aqui, ó! Hã? Aqui, ó! Ó, eu gostei dela! Deus abriu os olhos com o que faz dela, gente! Olha! Olha, sim! Quer ver tudo? Hã? É de um anjo, não sei se eu invocou um anjo aqui! É de um anjo? É! Tem base! Ela é muito linda! É da terra? Não! Brilha como? Brilha! O Espírito Santo! Não sei! Eu acho que o Espírito Santo tá na pena! Eu não tô vendo tanto! Olha! Eu tô vendo! 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 Olha como ela tá na primeira! Ela acabou de ver uma pena saindo da minha mão, ó! Olha isso! É muita daireira! Hã? Como que é? É muita daireira isso! Gente! Olha isso aqui! Parece que eu tô tendo aqueles colapso nervoso! Olha! Você devia ver a pena também? Claro! Então fecha os olhos! Dá a mão pra ela! Eu não tô vendo! Quando eu tô vendo eu ouvi mesmo! Quando eu tô vendo eu ouvi! Eu tô vendo! Abra as dores espirituais! Eu tô vendo! Tá sentindo também! A parte de agora! Abre o óleo pra sentindo! Vamos ver se elas vão apontar no mesmo lugar Vá, mostra Meu Deus! É forte, é forte, é forte É isso Meu Deus, é forte Se fosse na relação, um ia apontar no lado, concorda? Sim ou não? Sim ou não? Um ia apontar no lado, as duas se encontrou, você viu? Quem viu? Quem viu? Você filmou lá? Filmou? Os dois dedos se encontram? Então as duas estão vendo verdadeira vida Eu tenho muito para a vida Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Vamos, vamos, irmã Você consegue pegar com a mão? Não tenho Tem a mão? Não Não Não? Não, não tem Ela passa o que? É uma pena fantasma Parece que sim Levanta Então vamos lá Acredi-se Se as palavras que tiverem vós Que diretor quiser Será? Eu sei que eu estou na palavra de Deus Eu vou pedir para Deus Permitir que essa pena Ela nos siga pegar Será que Deus permite? Sim Senhor Jesus Amigo Amiguinho Senhor Permitem que alguém apregar Esse povo precisa conhecer os mistérios sobrenaturais E a outra pensamento é uma boca Agora se você não pega essa moça Esconde ela lá Não deixa eu levar para o altar Vai lá Fecha o olho não é essa Fecha o olho dela Você vai esconder A pena algum lugar E vamos ver se realmente Ela está vendo pena mesmo Vem trazer Esconde ela em algum lugar Isso, está bom Só fica o olho para trás Olha só meus irmãos A pena apareceu aqui É a pena É essa pena que salva meu irmão? É a pena E ela está até despenada Olha Porque aquela no chão Você me fez correr com ela Mas é a pena Igualzinha Igualzinha Mas de onde apareceu essa pena? Eu quero saber Cleide, você viu alguma pena aqui no chão? Vocês Está filmado Você viu alguma pena? Não Quando eu colocava a mão assim Eu procurava tentar Você viu alguma pena aqui no chão? Não vi nada Porque você vai ver se essa pena Eu ia falar Uma pena aí É verdade Da onde apareceu essa pena? Não sei Não sei Da onde? Eu estava acompanhando aqui Não vi nada de pena aqui Na hora que elas estavam Gente, não foi uma pena branca Que Deus falou? E apareceu o que? A branca Alguém viu ela jogando pena no chão? Alguém viu ela jogando pena no chão? Não Entendeu? Então você estava encerrando o culto E ela foi E levantou a pena E foi uma pena Aqui Tremendo, hein? Mistério da MESA Hã? Mistério da MESA Sabe o que é isso? O retiro Quando eu fui orar por eles Eu nem imaginei nada de pena Eu orei só pra tirar uma dor Que dava nela E ela viu uma pena caindo E ela começou com esse nó de pena Pena, pena E agora a oração materializou uma pena aqui Você sabe que Deus quis mostrar com isso? Sabe que isso é bíblico, tá bom? Sabe como que chama isso? Sinais e Maravilhas Muita Eu tô assim, ó Mas como eu vou dormir hoje Essa pena É uma pena de passarinho bem branco E qual é o passarinho branco? Aqui nem tem passarinho, gente Quem veio trazer uma pena aqui? Alguém vem aqui? Chovendo é a noite? Ok, tu virou Vigilou Tá aí pra mim Gente Olha como essa pena é branca Olha que pena branca Olha isso Filma aqui Olha Olha o que apareceu agora aqui na igreja Olha o que apareceu na igreja agora, gente Olha A pena tá aqui É, gente Mistério de Deus Laborou, sumiu E a pena apareceu Então eu tô realmente Né, André? Hã? Tem explicação? Tem explicação não Tem explicação, pastor Cleber? Não, pastor Cleber Passa lá, pastor Cleber Fala aí, pastor Cleber Irmãos, eu acompanhei tudo Até na hora que o pastor Júlio tava com as duas moças aqui na frente Então eu tava de olho no tapete E em redor do tapete, no chão No revestimento Eu não vi nada Até na hora que elas abaixaram, tentaram pegar, não vi nada Então depois que o pastor Júlio subiu no altar E o altar também Na oração de finalizar o culto Deus revelou pra ele que a coroa iria desaparecer A coroa iria desaparecer E depois que aconteceu isso Que as duas tentaram pegar a coroa A coroa desapareceu O pastor Júlio subiu no altar Foi fazer a oração A moça olhou pro tapete E misteriosamente apareceu a pena lá A coroa desapareceu E apareceu a pena materializada Amém E lá vai ficar marcado nesse lado Continuou E aí 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 E aí